Os eleitores republicanos da Flórida vão às urnas para uma eleição primária que pode ser decisiva no processo de escolha do candidato presidencial do partido, que enfrentará Barack Obama em novembro. Este é o maior Estado a realizar eleições primárias até agora e uma vitória de Mitt Romney que continua a ser dado como favorito pode ser um impulso para as etapas seguintes. Eu vou votar em Mitt Romney. Ele é bom, é um homem sólido para o país. Tem havido muita polémica em torno da sua campanha, mas ele tem conseguido resolver bem as situações. Creio que ele compreende a realidade do nosso país. Eu gosto de Newt, mas não sei se vai ser o homem do poder. Há dez dias, tudo parecia favorável a Gingrich, que conseguira reverter o favoritismo de Romney na Carolina do Sul graças a um bom desempenho nos debates. Mas o vento muda. A Gingrich mostra-se combativo. Hoje, percorre a região de Orlando em quatro eventos.